O Lina, 404 do capacitor de 10. O final do que você continua aí na montagem, fala que você fica aí na sobra. Rosalia, você acompanhou esse processo? Essas reuniões que a gente tava tendo, esse pessoal que veio aqui visitar... A gente tava se juntando com uma outra fábrica. E esses novos sócios, eles fizeram... exigências. Masa, o que você tá fazendo aqui? Olha, meu filho, a sua tia perdeu o emprego. E amanhã cedinho, eu não tô indo pra Argentina. Você não pode tirar uns dias de licença? Até domingo eu volto. Eu não quero ir. Como é que é lá na Argentina? Nós já estamos na Argentina. Mas tá tudo igual? É um igual diferente. É um o que eu faço hoje. Eu tô aqui na Argentina. É, ele... O cháfer me traz um carro, de um imíluo, do patrão de ele, aqui na Argentina. E te gosta de Buenos Aires? Não sei. Tem um pouco medo da volta. Tchau, tchau.